Cometeram um roubo num poço de combustíveis, trocadiros com policiais. Quem levou a pior? Quem vocês acham que levou a pior? Não eram as forças de segurança não. Veja só. Os bandidos entram na conveniência. Um deles vai até o caixa e mostra uma arma ao atendente. Os clientes se assustam e correm para o pátio do estabelecimento. Repare que em um ato de desespero, um frentista pega o bico da bomba para tentar se defender. Poucas horas depois, os assaltantes foram encontrados pela PM, em um bairro nas proximidades do posto. Três homens estavam em um veículo Corsa e, segundo a polícia, atiraram contra as equipes. Renan Brailon Raimundo de Oliveira, de 24 anos, foi baleado na troca de tiros. Médicos do SAMU foram chamados, mas quando chegaram ele já estava sem vida. Um revólver foi apreendido com quatro munições intactas e uma deflagrada. Um indivíduo desceu com uma arma em punho, realizando disparos contra os policiais que foram obrigados a revidar. O carro foi apreendido. O dinheiro roubado no posto estava com os bandidos e foi recuperado. Outros dois homens que estavam no veículo no momento da abordagem conseguiram fugir por meio de uma mata no Jardim Olímpico. A polícia intensificou o patrulhamento na região e realiza buscas para tentar encontrar os ladrões. O corpo de Renan foi levado ao IML de Londrina. Ele era suspeito de participação em outros crimes na região.